Fala, meus amores! Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Tá começando mais um vídeo nesse canal, então antes de mais nada, se caiu aqui do nada, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, rumo a 3 mil inscritos e já deixa aquele like e comenta se vocês gostam de vídeos assim. Gente, tô com a cara aqui toda acabada, por quê? Eu tive uma noite péssima. Vocês não tão entendendo, eu fui dormir umas 3 horas da manhã morrendo de cólica, nunca senti tanta cólica na minha vida, eu tomei remédio, eu cheguei a chorar de dor, juro pra vocês. Tô assim, com a maquiagem toda borrada, porque a Espartano dormiu de rímel e tô com essa cara aqui pra vocês, entendeu? Tô até de toalha, porque eu vou me arrumar aqui com vocês, porque eu vou colocar a piercing pela primeira vez. Gente, vocês não tão entendendo, eu tô assim... Tudo que a gente faz pela primeira vez, a gente fica com muito medo, né? Eu tô com medo da dor, obviamente, e também da medo de infeccionar, a gente vê vários casos e tudo mais, mas não vai, entendeu? Vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Não vai doer tanto, eu tô vendo a hora que a mulher vai colocar aí, eu vou falar assim, nossa, você já colocou? Porque eu nem senti. Amém, gente, por favor, torçam aí por mim. Eu vou colocar a piercing no umbigo, eu sempre achei muito bonitinho, aquele ponto de luz no umbigo, sabe? Eu sempre achei muito bonita, e aí do nada eu falei, vou colocar, né? Quando você toma coragem, você tem que aproveitar essa coragem muito rápido, porque vai que ela passa. E aí eu tô aqui morrendo de medo, mas vamos lá. Eu vou junto com a minha mãe, a minha mãe vai colocar também. Ela vai colocar aqui, eu esqueci o nome, sempre esqueci o nome daqui, mas ela vai colocar uma argolinha aqui, eu acho super bonitinho. e ela tem cabelo um pouco mais curto, então acho que vai aparecer mais. No meu caso, acho que nem apareceria, porque eu sempre cobro com cabelo. Mas é isso, meus amores, acompanhem o vídeo de hoje, pra vocês verem até o final o resultado. O legal é que eu fui conversar com a minha mãe, ela tá super bofa, vai dar tudo certo. E eu que sou a mais nova, que a gente vai ter mais coragem, né? Não, tô cargando aqui de medo. Enfim, nossa, tô linda, né? Nunca gravei um vídeo tão lindo assim pra vocês, mas é que é a realidade. Tô mostrando tudo pra vocês pra deixar guardado, registrado nesse momento. De colocar por cima da primeira vez. Agora vai escular o dente, lavar esse rosto, já se restaia de maquiagem, penteando o cabelo e assim por diante. Gente, já lavei o rosto, já escovi a dente, tô quase atrasada. Agora é 9h27, eu preciso sair daqui 9h40. Sorte que é aqui do lado, eita. Sorte que é bem pertinho aqui do lado, dá pra ir até a pé, inclusive a gente vai a pé. Que é só subir rua mesmo. E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Meu, vou tentar gravar até o momento que a pessoa for colocar o piercing, que vai furar meu bico, eu vou tentar gravar pra vocês, pra te ajudar da minha mãe. E eu tô assim, mas vai dar tudo certo. E quando eu era mais nova, eu tinha vontade de colocar piercing no manilo. Vocês acreditam? Coragem, né? Coragem não, porque eu não tive coragem. Inclusive, a amiga do meu irmão desmaiou quando ela foi colocar. E aí até hoje ela só tem um mamilo furado. Eu conheci várias pessoas assim que só tem um, porque não aguentou de dor. E aí eu desisti por falar isso, imaginei a dor. Tipo, falam que a pressão cai e tudo mais. Acho que o umbigo é uma das partes mais complicadas pra você colocar piercing. Aí a coragem vazou, né? Na hora que eu fiquei sabendo que a minha até desmaiou, eu falei, que isso, quero não. Tô bem ligada. Coloca a minha lente aqui. Talvez, gente, a imagem não esteja tão boa, porque eu estou gravando pelo celular. A câmera não tá comigo hoje. Só que eu queria gravar pra vocês, pra registrar esse momento. Então me perdoem se a imagem não estiver tão boa. Os vídeos anteriores e os próximos, vocês sabem que a imagem fica mil vezes melhor do que eu gravo pela câmera. Só que como eu não tô com ela aqui, eu não queria deixar de gravar esse momento pra vocês. Por isso que pode ser que não esteja tão boa, tá bom? E eu ainda tô gravando pela câmera frontal. Mas na hora de colocar o piercing lá no estúdio, eu vou gravar pela traseira. Acredito que deu uma melhorada. Paciência, não necessitem de mim. Agora eu vou colocar uma roupa. Eu arrumei uma roupa bem assim, de boa, pra colocar. Vou colocar um short jeans e uma blusa normalzinho. Porque eu vou ter que levantar pra colocar o piercing. Então tem que ser uma coisa bem confortável. Então eu já apareço pronta aqui pra vocês. Gente, tô indo com essa roupa mesmo. Depois eu tento mostrar melhor pra vocês. Só que bem tranquilinha tô indo. Com essa blusinha aqui, sortia. Short todo folgadinho. Porque a... Com a piercing, né? Vou me arrumar. Nem passei com a boca na cara. Vou com essa cara de sono. Passei só isso daqui, ó. Que eu tô passando. É uma vitamina C. Tô fazendo tratamento na pele que melhorou muito. Me ajudou pra caramba. E é isso. Vocês já viram, inclusive, o lugar lá. Porque as minhas tatuagens, minhas últimas. Essa daqui do braço, inclusive. Essa coroa e a rosa na minha perna. Eu fiz no mesmo lugar que eu vou colocar a piercing hoje. E eu gravei um vlog pra vocês. Então se vocês não viram, depois vocês veem. Tá aqui no canal. Vlog do dia que eu fiz tatuagem. Alguma coisa assim. Só procurar aí que vocês acham. E aí eu gravei mais espaço lá. Só que eu vou tentar dar uma gravedinha lá também. Quando eu chegar, tá bom? Então eu só vou colocar um sapato. E estou vindo. Estão cruzando o dedo por mim. Vai dar tudo certo. Vai ficar lindo. Gente, já estamos aqui na sala pra furar. A minha mãe vai começar porque eu tô sem coragem. Depois dela eu vou. Vou gravar pra vocês pro dela. Ela tá vendo o lugar de ser aqui ou aqui no meio. Ela tá escolhendo ali. A gente vai sentar ali e ela vai colocar o espelho. É, tem que ir. É certo? Você vai me gravar? Claro. Se houver processo de lixo, a paz é imediatamente. Em casa de choro? É. Quer a minha mão? Não deu nada? Não. Menos que uma vacina. Ai, meu Deus. Talvez vai começar a arder agora, né? Não sei. Não, fala que é na hora mesmo, né? É muito tranquilo. Que lugar é? Ai. Não tem. Tomara que meu umbigo seja assim. Vai ser. Eu sou o que eu vou tomar noite pra soltar a joia, né? Já passou? Não, não. Ah, eu não. Sim, sim. É. Não. Não. Você está. Não. Eu sou o que você está assistindo. Deixa eu ver, deixa eu mostrar Ai, ficou linda Gente, minha mãe já colocou Agora chegou a minha vez Ela só foi higienizar as coisas pra eu poder colocar Vou colocar um ponto de luz Depois eu mostro pra vocês E é isso, minha mãe vai ter que agravar Se eu não apertar ela toda E ela não consiga gravar Então vamos ver Tudo bem aí? Pode tirar? Pode me apertar, princesa Agora o que? Relaxa Nem saiu sangue Tá tranquilo, vem Não aperta sua mão Não precisa estar machucando sua mão A minha você pode apertar Sua mão Parabéns, princesa Já tá com cateterzinho Tá tranquilo Agora ela vai colocar joias Não tá saindo sangue Tá super tranquilo Inspira pelo nariz e solta pela boca É sério Faz isso Não tá nem vermelho, Bê Tá super de boa Ela não tá tocando no seu ouvido Só tá cortando o cateterzinho Parece que tá mais de boa do que o meu, viu Tá vendo o que eu falei do seu? Uhum Dá pra passar isso aqui É muito chato Vamos lá Olha Agora eu não tenho mais dor, tá? Tá Inspira Relaxa a mão, minha mão Não aperta a senão Não aperta a senão Você acha que eu fiz e você acha que eu não fiz? Você não tá com cara, eu acho que eu fiz Acho que eu fiz? Eu não tô com cara o quê? De quem não fez? De quem fez Você acha que ela fez? Certeza Eu acho que você não fez Não fiz? Certeza? É a sua resposta final Não é O que você achou? Bonita? Bonita? É Eu não tô enxergando Tô com... Eu vou te acordando, né? É meio estranho Tá estranho? Por que? Não é que tá feio É que Tô vendo muito sangue Então gente Ficou desse jeito aqui Não sei se você já mostrou Se eu já mostrei pra vocês Eu fui gravar a reação do Caí quando eu cheguei em casa Que tá no... Um pouquinho antes aí no vídeo E aí ele tinha acabado de acordar, né amor? Isso Ele nem tinha aberto o olho ainda Mas o que você achou agora? Porque na hora você ficou Coi estranho Tipo, na maior expectativa Eu perguntei como que ficou você Estranho Ficou bonito, amor E por que você ficou estranho? É, eu não tava entendendo muito Não tava entendendo Mas é porque ele também tem muita agonia a sangue, né? E aí tava super vermelho Ele achava que tava sangrando e tudo mais Até que ele não foi comigo Porque ele tem agonia De ver assim, florando esses negócios Mas enfim, gente Espero muito que você tenha gostado do vlog Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui embaixo Já deixa aqui like se você gosta de vlogs assim Porque se bater muitos likes O Caí que vai colocar um piercing numa mila Ah, tá Não, amor E é isso, meus amores Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais também Eu vou deixar o arroba aqui embaixo Com a Brenda Afonso E o link eu sempre deixo fixado nos comentários Até o próximo vídeo